Que linda migraliza Que linda migraliza Sa linda que a luma morna Bajo matito a tere Troncine la pico caile Música 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 Que o doma que te sucederam de serem Que lhe da micraliza Sabe lhe da que é louco a borrar Banco matino latim Trouxe-ne-da-piso-caire Quem é da-me-cran liçã Sa-reda-ne-lhô-n-o-n-a Vã-tô-ma-te-n-o-la-te Trouxe-ne-da-piso-caire F نہ-ma-o-pare-me-me-ro-ra-que Que é o tomã-te-te-chô-je-no-ves-que F vull-na-ma-o-pare-me-me-re-o-ra-que Que é o tomã-te-te-chô-je-no-ves-que Tchau, tchau